Fala minha rapazinha linda, vem comigo que agora eu vou te mostrar como é que é o meu curso por dentro da plataforma, tá? Aqui é a página inicial onde você vai acessar o curso, tá? Já preenchi meu e-mail sem aqui, então vou clicar em acessar, pronto, pra gente entrar na plataforma, beleza? Aí aqui você vai selecionar a matéria que é química no caso, né? E vai selecionar o curso, galera, que no caso é o Química Extensivo Enem, tá? Futuramente terão outros cursos aqui pra você selecionar, como Química Básica e por aí vai. Eu não vou contar pra vocês agora não, tá? Mas vamos lá. Selecionei o curso de Química Extensivo Enem. Quando você entra no seu ambiente de aluno, vai aparecer aqui a sua dashboard, os assuntos, né? Aqui tem Química Geral, aqui Físico-Química e aqui Química Orgânica, beleza minha rapazinha? Aqui, galera, você consegue estudar, se você quiser, por esses três grandes temas da Química. Cabral, eu quero ver somente as aulas de Química Geral, então tá aqui. Quero ver somente as aulas de Físico-Química, então tá aqui. E as aulas de Química Orgânica estão aqui. Se liga só, cliquei aqui em Química Geral, vão abrir todos os assuntos da Química Geral, beleza? Mas se eu clicar em Físico-Química, vai aparecer aqui, gente, todos os assuntos da Físico-Química pra gente, beleza? O mesmo acontece se você clicar ali na Química Orgânica, beleza rapazinha? Tranquilo, né? Agora, olha só, galera, Cabral, eu preciso ter uma organização, Cabral, eu preciso que você me diga o que eu tenho que estudar semana por semana. Tipo, uma experiência muito parecida, Cabral, com o que eu tenho no cursinho. Então, você vem aqui, minha rapazinha, e clica em Trilha de Estudo, beleza? Onde você vai ter aqui, gente, um planejamento separado por semana, beleza? Totalizando aí 32 semanas, suave? Então, se você clicar aqui, por exemplo, na semana de número 2, vamos clicar ali, ó. Vai aparecer aqui uma descrição, rapazinha, chegou o momento de você aprender sobre o estudo do átomo e o estudo da eletrosfera. E aqui está o conteúdo programático de tudo que você vai ver nessa semana 2. Aqui embaixo, você já tem as aulas, minha rapazinha. Lembrando que quando você assiste uma aula e você marca ela como concluída, ela vai mudar de cor. E aí, você consegue se guiar sabendo quais aulas você já assistiu e quais você ainda não assistiu, suave? Aqui tem o tempo de duração de cada videoaula, tá? E repara, galera, que aqui você tem um íconezinho chamado de arquivos. O que são esses arquivos, rapazinha? São todos os arquivos que estão relacionados a essa semana 2, a essa aula, beleza, rapazinha? Então, você tem aqui o material teórico, as questões objetivas, beleza? Se eu clicar aqui no material teórico, vai abrir uma janelinha onde você consegue ver, galera, tá vendo? Toda a apostila teórica que eu escrevi para vocês. Suave, minha rapazinha, tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Calma aí, eu estava na semana 2, né? Agora, minha rapazinha, se você clicar aqui nas questões objetivas, você vai ter aqui, minha rapazinha, todas as questões, todos os exercícios dessa aula, beleza, galera? E aí, se você reparar, você tem o nível básico, depois o nível médio, depois o nível Enem. Suave, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. E aí, você vai assistindo, 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 até você fechar todas as aulas da semana 2. Com isso, galera, você consegue ter uma experiência muito próxima do que você vive num cursinho, se você desejar dessa forma, beleza, galera? Tranquilo, né? Aqui você também tem, rapazinha, ó, mapas mentais, tá? Deixa eu clicar em um aqui só para você ver, tá vendo, galera? Tranquilidade, né? Todos esses materiais, minha rapazinha, você consegue baixá-los, beleza? Você consegue fazer o download deles. Vou te mostrar como. Suave, galera, tranquilo, né? Agora, Cabral, eu quero ter uma outra experiência assistindo às aulas, Cabral. Eu gosto de ver, Cabral, um assunto diretão. Eu tenho um planejamento que é meu, Cabral. Você também consegue, ó, só clicar aqui em assuntos. E aí vai abrir para você aqui, galera, todos os assuntos da Química Geral em azul, da Fisicoquímica, rapazinha, em laranjinha. E aqui, minha rapazinha, da Química Orgânica em lilás, beleza? Então, só para você entender, minha rapazinha, se você quiser assistir tudo de Eletroquímica, ao invés de assistir aqui na trilha de estudos, onde você assiste numa semana pilha e na outra eletrólise, clicando ali, minha rapazinha, você já tem tudo de Eletroquímica aqui nessa parte, beleza, galera? Desde pilha até mesmo eletrólise, Swave. Aqui também tem os arquivos, mas se você quiser fazer o download dos arquivos, galera, é só você descer mais um pouquinho aqui na parte de assuntos, que aí você vai ter aqui, ó, os arquivos, aí você consegue fazer o download de cada um desses arquivos, Swave. E aí você consegue estudar da forma que você mais gosta, tá? Ah, Cabral, quero ver radioatividade, beleza. Tudo de radioatividade está aqui, rapaz, ó. Tudo, tudo de radioatividade, beleza? Cabral, não, Cabral, olha só. Eu quero estudar todas as, sei lá, as funções oxigenadas. Tá tudo aqui, minha rapazinha, as funções oxigenadas, ó. Tá vendo? Tudo aqui, beleza. Dessa forma, galera, você consegue estudar de uma forma mais livre, de uma maneira que você curta. Se você não quiser ter uma experiência de cursinho, mas se você quiser ter um planejamento que é seu, livre, você pode selecionar um assunto em específico aqui que você queira assistir. Swave, galera. Lembrando, galera, que eu, por um cuidado, já organizei todos os assuntos aqui numa ordem, tá? Didática. Então, se você quiser, você pode seguir essa ordem aqui também, que você vai fechar todos os conteúdos de química necessário para a prova do Enem, tá? Agora, Cabral, eu quero olhar os arquivos. Se você clicar aqui, galera, em arquivos, você vai ter somente os arquivos de cada um dos assuntos, tá? Isso é uma maneira de você se organizar e de você saber onde encontrar também esses arquivos, caso você fique na dúvida. Swave, deixa eu voltar aqui. Cabral, eu tenho uma dúvida. Então, você pode clicar aqui na monitoria. Clicou na monitoria, galera? Obviamente, não tem nada escrito aí, porque eu ainda não abri nenhuma monitoria. Mas você vem aqui, ó, em criar tópico. Aí você pode botar o título da sua dúvida. Sei lá, tô com dúvida em ligações. Não, em matéria. Pronto, matéria. Beleza? Aí você vem aqui no assunto, seleciona matéria e separação de misturas. Você vai escrever sua dúvida. E se você quiser, você pode também adicionar uma imagem, um pedaço de uma questão ou da apostila que você não entendeu, ou tirar um print de uma aula. Cabral, esse pedaço aqui eu não entendi. E a gente consegue tirar a sua dúvida de forma detalhada, beleza? Mas, se você quiser, minha rapaz, e você também tem a opção de tirar essa dúvida diretamente comigo, através de um grupo do WhatsApp, beleza? Somente os meus alunos dessa minha plataforma, eu estou acrescentando um por um lá no grupo secreto do WhatsApp. Swave, galera, deixa eu fechar aqui. Aqui, minha rapaz, você tem um menu, onde você consegue visualizar algumas coisas, matérias, cursos, os itens que você salvou. Se você quiser algum suporte, algo não está funcionando na plataforma, você pode relatar para mim. E a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Swave. Calma aí. Aqui, né? Pronto. Aqui você pode visualizar, galera, os avisos que eu estou transmitindo para a sua turma, as suas notificações. Aqui você pode clicar no seu perfil e alterar algum dado que você queira, beleza? Seu nome, sua foto, seu e-mail, seu telefone. E aqui embaixo você tem um tempo de acesso, beleza? E aqui quantos dias faltam para encerrar os 12 meses de acesso que você assinou, tá? Aqui, galera, você pode alterar sua senha, sair. E aqui embaixo, galera, tem quantos dias faltam para encerrar seu acesso e os seus dados. Beleza, galera? Então, dessa forma, galera, você conheceu a minha plataforma por dentro. É uma plataforma que foi totalmente pensada, galera, para potencializar, gente, a sua aprendizagem. E eu tenho certeza que você vai ter uma experiência muito bacana estudando aqui comigo, Swave. Então, se você quer ter acesso a tudo isso agora e ainda receber 10% de desconto, clica aqui em Saiba Mais que eu vou te levar até a aprovação. Swave, galera, tamo junto sempre. Valeu, rapaze!